De janeiro a setembro de 2024 foram 1.260 ocorrências do crime, 29% a menos do que as 1.777 registradas no mesmo período de 2015. A queda também pode ser percebida na comparação com o último ano, de 7,6%, relativa a 1.364 mortes no mesmo período de 2023. Em 161 municípios do estado, não foram registrados homicídios dolosos no período. Em 105 cidades, foram constatados um homicídio cada e em 89 foram de duas a cinco ocorrências do crime. A maior queda percentual até o momento foi em quedas do Iguaçu, que registrou 15 ocorrências do crime no ano anterior e duas neste ano, seguida por um Moarama, com 17 no ano anterior para quatro neste ano. Segundo os órgãos de segurança do Paraná, a redução é significativa após o lançamento da Operação Cidade Segura no começo do ano e será mantida nos municípios com maior incidência de crimes, assegurando uma atuação constante em todos os 399 municípios do Paraná. A Operação Cidade Segura é um eixo da Operação Vida, com ações preventivas e repressivas, através de patrulhamento terrestre e aéreo, bloqueios de trânsito, abordagens policiais e fiscalizações de veículos e pessoas. Ela reúne as polícias militar, civil e penal para combater o crime nos municípios. Obrigado. 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 Obrigado.